Pessoal, hoje tá sendo o primeiro episódio da nova minissérie aqui do canal. Eu fiz uma postagem lá na aba Comunidades falando que eu ia refazer alguns episódios do Guia dos Dragões. Na verdade, somente os antigos, que são muito curtos e tem pouca informação. Por isso, eu deixei uma enquete pra vocês com três opções e a maioria escolheu o estridente. Lembrando que a votação foi só pra escolher o primeiro, então fiquem de boa. Desse modo, hoje vamos falar dessa criatura poderosa. Uma espécie que faz parte da franquia há muitos anos e é a preferida de muita gente. Eu sou o Lucas e agora sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. O estridente pode ser considerado lendário na história. Desde o início da franquia, ele vem marcando presença, revelando que teve uma jornada bem formulada. Ele foi mencionado inicialmente no primeiro filme, quando o soluço tá lendo o livro de Borky. A partir daí, ninguém tinha visto essa criatura, até porque ele só foi aparecer em tela bem depois, quando foi incluído no curta-metragem O Livro dos Dragões, onde o soluço fala que ele é altamente perigoso e é conhecido por disparar raios. Na sequência, ele volta, só que agora na série Defensores de Borky, dando mais ênfase na sua origem. Afinal, ele é encontrado congelado e dá início a diversos acontecimentos. Em seguida, o mesmo indivíduo retorna em corrida até o limite, podendo ser visto na temporada 2, além do estridente do Vigo, que aparece na temporada 6. Uma curiosidade é que a espécie tem poucos exemplares, porém quando são mostrados, geralmente acabam ganhando muito destaque, principalmente por ser criaturas ainda desconhecidas, que ninguém conhece direito a sua origem. O estridente também pode ser visto lá no terceiro filme, na cena do Mundo Escondido. Quando o Banguel é coroado rei, dá pra ver alguns indivíduos espalhados ao redor, embora seja difícil de reparar. Ele também tem uma breve aparição no curta de Volta ao Lar, e o mais recente, a espécie tá de volta na série Os Nove Reinos, aparecendo como vilão da temporada, além de ter sido mostrado na forma Asa de Titã. Muito legal na minha opinião. Agora, falando em relação ao design, essa espécie teve um desenvolvimento sem igual, possuindo uma aparência diferenciada, com um grande par de asas em relação ao corpo. É notável espinhos ao longo da costa e da cauda, além de ter uma coroa de espinhos ao redor da cabeça. Aliás, todos os espinhos do seu corpo são metálicos e canalizam eletricidade, mas eu vou falar sobre isso depois. Lembrando que o formato do seu rosto é semelhante ao do Pesadelo Voador, apesar de ter um estilo único e diferenciado. Certamente, o Estridente tem um jeito próprio e não se parece com nenhuma outra espécie, até porque ele teve um design original e foi produzido muito antes de aparecer na franquia. O Estridente, como todos sabem, pertence à classe Relâmpago. Muitos chamam de classe ataque, e junto com o Banguela, ele se tornou um dos maiores representantes dela, pelo simples fato de possuir habilidades voltadas à eletricidade. Na real, essa espécie consegue armazenar a energia dos raios para depois utilizar quando for necessário. Ele faz isso utilizando seus espinhos metálicos e, por isso, consegue disparar rajadas poderosas. Como as nuvens possuem cargas ativas, o Estridente meio que absorve a energia delas e ganha mais força para atacar, emitindo rajadas pela boca ou direcionando os raios para algum lugar. Vale dizer que essa eletricidade é o que faz dele uma criatura perigosa, pois, como se não bastasse o poder, ele também fica mais rápido e mais resistente, conseguindo se movimentar em velocidades exorbitantes através do céu. É notável que essa carga armazenada é útil para toda e qualquer situação, desde atacar um inimigo até fugir de algum lugar. Por isso, eu arrisco dizer que essa espécie é uma das mais fortes da franquia. Lembrando que, para se defender, o Estridente é capaz de criar um campo de força em seu redor, bloqueando os ataques que vêm na sua direção, provando que a eletricidade também ajuda ele a ter vantagem contra os inimigos. Uma curiosidade é que a energia dele é tão alta que ele neutraliza até mesmo o cauda de fogo. Por isso, na série, vimos ele disparando explosões de raio azul que se projetam rapidamente no ar. Além de todos esses poderes, o Estridente também é muito ágil e furtivo, conseguindo batalhar com vários inimigos de uma vez. Afinal, sua estrutura permite ele desviar de ataques e voar com facilidade. Lembrando que tudo isso apareceu na série e quem assistiu sabe do que eu tô falando. Porém, mesmo com tantas habilidades, nem mesmo grandioso o Estridente escapa das fraquezas. Pra quem não conhece, a principal vulnerabilidade dele é a água. Isso mesmo, ele não consegue canalizar energia quando tá na água, perdendo quase totalmente seu poder de fogo. Embora ele se recupera quase instantaneamente quando sai dela. Outra vulnerabilidade é a raiz de dragão, uma clássica planta que afeta os sentidos dele e da maioria das espécies. Desse modo, eu afirmo que ele é mais forte do que as pessoas pensam e com certeza teve aparições incríveis na história. O Estridente pode ser considerado uma criatura de porte médio. Embora ele aparenta ser bem grande, na minha opinião. Essa espécie tem uma personalidade forte e certamente uma agressividade fora do normal. Revelando que o Estridente de fato é um dragão selvagem e não gosta de ser incomodado. Afinal, essa espécie aguenta ficar congelada por vários anos e quando é despertada volta como se nada tivesse acontecido. Ou seja, mesmo que ele berne, seus sentidos e inteligência continuam apurados. De acordo com a descrição, o Estridente é conhecido por morar em locais gelados, montanhas ou até mesmo florestas. Desse modo, ele acaba se adaptando facilmente em qualquer lugar. Inclusive, devido a sua coloração em tons de cinza, ele acaba se camuflando no céu durante as tempestades. Por isso, é muito difícil de ser encontrado. O Estridente também é um dragão solitário e não se dá muito bem com outras espécies. Não até ele ganhar a lealdade de alguém. Isso mesmo, muitos achavam que ele não podia ser treinado. Mas, com o passar da franquia, descobrimos que o Estridente pode ser treinado. Mas isso leva tempo e muito esforço, porque ele não é nada fácil de conquistar. Como foi mostrado, uma forma prática de fazer isso é atrair ele com objetos metálicos ou adagas de metal, apesar de ser algo bem perigoso. Bom, na série Corrida Até o Limite, o Dagur fala que o Estridente por muito tempo foi um símbolo de força e poder na tribo Berserker. Por isso, ele era usado como arma e se tornou tão valioso quanto Fúria da Noite. No entanto, nunca foi preciso enfrentar essa criatura. A grande verdade é que é preciso conquistá-lo, mas poucos vikings conseguiam ficar frente a frente com ele pra realizar esse feito. Antes de acabar o vídeo, vamos falar um pouco do Estridente Asa de Titã. Na série, ele aparenta ter mantido seu poder, embora seja um pouco maior do que o normal. Por isso, foi bem difícil de ser derrotado, e a única forma de ganhar dele foi usando uma lâmina de prata, que serviu pra absorver seu disparo. Embora muita gente não goste da série, a presença do Estridente nela foi algo bem interessante. Ainda mais nessa forma que muitos amam, que é a forma Asa de Titã, revelando que mesmo depois de tantos anos, ele continua sendo um ícone de grande importância na franquia. Pessoal, eu vou ficando por aqui, e espero que tenham gostado desse remake sobre o Estridente. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Coloca aí nos comentários qual dragão você quer ver aqui nessa minissérie, e escreve também qual é o seu dragão preferido. Não esquece de me seguir nas redes sociais, e ficar ligado nos próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigado por ter chegado até aqui, nos vemos em breve e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri